Música Senhor Roberto Val, conta pra nós como que o senhor se sente por estar aqui participando dessa quarta caminhada solidária? Olha, pra mim é um privilégio muito grande, né? Faz algum tempo que eu estou olhando o Ministério de Mudança de Vida E devido hoje o depoimento que a Bispo vem aí Vai passar o que aconteceu, a história do filho, né? E um fortalecimento muito grande pra gente O que que já aconteceu na vida do senhor, desde que o senhor chegou até o Ministério de Mudança de Vida? Olha, hoje assim, eu cheguei assim, eu sou uma pessoa forte, mas eu sou muito mais forte do que eu era, né? Devido ao espírito assim, com o Bispo Maurílio, né? Passa pra gente no altar Eu tive um problema no passado, assim, eu era meio assim, envolvido com parte de bebida alcoólica E foi minha libertação total, isso foi uma parte E a parte empresarial, graças a Deus, assim, a gente vem avançando muito, crescendo muito Estamos numa grande escala aí de moradia pra população de São José do Rio Preto Que isso eu acredito que foi Deus que me colocou lá, entendeu? O que que o Ministério de Mudança de Vida significa na vida do senhor? Na minha vida, significa, na minha vida, na minha família, né? Só benção E fora ainda assim que eu consigo contagiar a população de São José do Rio Preto, né? Que é o espírito que é passar a nossa igreja pra nós Nos fortalece muito Não tem crise, não tem tempo ruim, não existe doença Só coisas boas, só coisa positiva, só É uma benção E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto